Tchau Chico, mais uma vez gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bom, hoje vocês podem estar notando aí uma diferença na qualidade do som, né? Eu não sei se tá melhor ou tá pior, bom, enfim, geralmente eu uso o headset, né? Pra gravar até vídeos informativos e eu tô usando agora o microfone do computador, do notebook mesmo Porque eu sou uma pessoa burra e esqueci o headset na casa da minha avó, né? Então, como eu sou uma pessoa muito burra, tô gravando assim mesmo Mas pra não deixar vocês sem vídeo, eu tô aqui trazendo algumas novidades, algumas imagens novas Que os produtores colocaram nos seus perfis, né? Dos seus twitters E vou falar pra vocês um pouco de uma imagem que é bem legal E que eu percebi que é uma continuação de uma outra imagem que a gente tinha visto antes E espero que vocês também percebam igual eu percebi, né? A primeira imagem que vocês estão vendo aí de perfil, né? De um dos produtores é do Ryan Van Gaunt Van Gaunt, Va, 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 Va E é o Ryan, né? Eu chamo ele de Singuru Ryan E dane-se, que eu acho que é assim mais fácil de falar, o sobrenome dele é muito difícil Mas enfim, ficou bem legal, tá bem parecido com ele E assim a gente pode ter uma observação maior aí, né? No Sims do The Sims 4 A gente pode perceber uma nova camisa aí que eu não vi Pelo menos eles mostrarem essa camisa, né? Então ficou até que bem legal A próxima é do outro produtor, o Singuru Martin Ele colocou também no Twitter dele, tá assim Se vocês forem lá, né? No Twitter dele ele vai tá assim E eu achei bem interessante Mais uma camisa nova que eles mostraram, né? Agora eu tô mostrando um pouco mais a barba e tal E também o chapéu ali de meio de rodeio e tal E esse bagulho Então eu achei bem legal ele que, se eu não me engano, é mexicano Algo do... é... acho que é... acho que é mexicano mesmo Não me lembro E... e ele tá na equipe do The Sims 4, né? E ele mudou ali, acho que deve ser bem parecido com ele Esse... esse sim aí, né? A próxima é Singuru Shannon É Singuru Shannon que também é... Estou aparecendo aí pra vocês Essa sim que mostrou um pouco mais aí, né? Roupa de mulher, tudo Cabelo, tudo diferente Então eu achei isso bem interessante E uma das coisas que a gente pode perceber aí nessa imagem também, né? O cabelo Uma qualidade melhor aí nos olhos Na realidade, todas as três imagens a gente pode notar uma melhora um pouco gráfica, né? Apesar dos produtores poderem ter melhorados ali, né? A gente não sabe realmente qual o gráfico do jogo Mas enfim, né? Acho que deu pra gente reparar que os Sims pelo menos estão bem mais expressivos No The Sims 4 do que no The Sims 3, né? E também a última imagem que eu tenho pra mostrar pra vocês aí na nossa coletânea de imagens hoje É dessa daí Vocês estão vendo pela imagem de um iPad mais ou menos, né? E essa sim com a... Com o cabelo ruivo e tal, né? O olhar dela Isso me chamou muito a atenção ali do lado Tem aquele sim Que é a imagem que vocês estão vendo agora, olha Essa imagem que só mostra os olhos desses Sims, né? Desde o começo Desde quando o The Sims 4 foi anunciado Foi a primeira imagem que a gente teve Foi quando a gente percebeu que os gráficos seriam cartunizados E agora a gente tem essa imagem que é aquela sim De cabelo ruivo inteiro Esse cabelo, por sinal, eu achei muito interessante Muito bonito mesmo E a sim muito mais expressiva, cara Ela tá muito mais bonita Então eu curti pra caramba E a gente pode ter ali uma noção de que a gente vai ter, obviamente A imagem inteira dos três Eu realmente não tinha visto essa imagem Se vocês viram em algum lugar Por favor, comente aí nos comentários Pra ver se essa imagem é nova ou é antiga Pra mim ela não é tão antiga assim Saiu recentemente E eu queria ver se vocês tiverem aí a foto dos três, né? Inteiro Eu acho que não Acho que eles não divulgaram ainda Mas essa imagem é uma imagem super interessante Que deixa a gente bem animado aí pro The Sims 4, né? Porque o sim tá muito mais expressivo Uma expressão bem diferente mesmo Do que a gente vê no The Sims 3, né? Então é isso Essas foram as novidades Algumas coisas interessantes aqui pra falar, né? Mas enfim Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Desculpa a qualidade do microfone Até amanhã já arrumei isso E agora eu vou começar a fazer duas horas por dia Mesmo se eu tiver lotado de coisa pra fazer da faculdade Eu vou tirar duas horas do meu dia Ou pra gravar vídeo ou pra editar Porque aí eu consigo trazer séries pro canal, né? A série do Rumo ao Topo tem que voltar a todo vapor E também fazer com que a série do Kleber fique guardada ali por um tempo, né? E também pra não ficar toda quarta-feira tendo que gravar e editar É muito mais trabalho Então eu vou tirar dois dias Duas horas, né? De cada dia Pra poder gravar vídeo aqui pra vocês Pode ser algum vlog, sei lá Eu vou ver aí conforme for passando os dias Eu vou gravando algumas coisas pra vocês, beleza? Então se vocês repararem que tá saindo bastante vídeo aqui no canal É porque eu tô fazendo isso, né? Eu tô me dedicando ao máximo pro canal Mesmo com a faculdade tendo aí pegando no pé, né? Mas agora deu uma tranquilizada Nossa, velho Tranquilizada E a gente tá conseguindo fazer mais coisas agora, né? Então é isso aí Se você gostou de mais um vídeo Não esquece de dar seu like, seu favorito Que ajuda demais na divulgação Se você gostou do canal em si, né? Desse vídeo Gostou dos outros vídeos informativos Não esquece de se inscrever aí se você gostar, beleza? E é nóis Beleza? Comenta aí nos comentários Se vocês já viram alguma dessas imagens Se você tava acompanhando eu lá no Twitter Me segue no Twitter também Curta a página no Facebook Que é nóis Valeu, até o próximo vídeo Então fui! Me segue no Twitter & anotação Me segue no Twitter & anotação Me segue no Twitter & anotação Que é nóis Obrigado.